Olha só meus amigos, minhas amigas, vou fazer o remedinho pra gripe. Meu filho tá com tosse, aqui eu tenho um copo, uma colher, um pouquinho de mel de abelha legítimo, né? Ou seja, original. Era cheio, mas agora já tá de tanto a gente fazer remedinho pra gripe, tá pouquinho. Olha só, então aqui eu tenho um pé de limão. O limão aqui no alto, gente, ele tá limpinho, né? Então vamos pôr o copo pra cá, vamos pôr o mel pra cá e vamos aqui, ó. Olha só. Olha só que limão bonito aqui, ó. Ó, tá no pé, viu, ó. Ó, tá no pé, ó. Tirei do limão, o certo é dar uma lavarinha. Mas aqui no alto tá limpinho, limpinho. Então é só você vir aqui, cortou. Criança não pega em faca, pede pro papai, pro vovô, pra vovó, pra mamãe, ó. Então é ó, só que limão lindo, gente. Aqui é o limão tai chi que eu plantei aqui no meu quintal. Olha só. Então vem aqui, ó. Então você vem aqui, vai espremer esse limão aqui, ó. Ó, só que lindo, gente, ó. Minha mão tá limpa, que eu lavei, né? Então é assim mesmo, ó. Olha só. Agora eu vou espremer o outro limão aqui, ó. Isso aqui eu uso pras galinhas, pra não dar gogo também. Só o limão com água, né? Com mel só pra gente mesmo. Olha, ó. Espremeu bem, mas bem mesmo. Não deixa nada. Aqui é o meu espacinho, que eu pronto chuchu. Olha só um chuchuzinho aqui. Isso aqui pra salada, gente. Nossa, é muito gostoso aqui, ó. Eu ponho aqui uns fios. Sabe esse fio do telefone que cai na rua? Então eu... Que o caminhão quebra? Então a gente põe tudinho aqui, ó. Então, olha só. Olha que lindo aí, ó. Olha as flores da minha esposa. Ela tá plantando aqui tudo aqui no meu quintalzinho. É pequenininho. Mas tem pé de abacate, pé de acerola, uma caixa d'água que eu criei, ratilápia. Isso aqui, gente. Olha que copo lindo, gente. Aqui, ó, só. Então vamos vir aqui, ó. Olha que maravilha. Então aqui, ó. O limão caiu ali. Ixi, quer que não quebre, hein? Esse aqui é mel de abelha. No norte a gente chamava de abelha jandaíra, né? Não, jandaíra não. É Europa, né? Olha só, gente. Esse mel aqui... O mel bom, gente, ele não... O mel bom, ele engrossa, mas ele não... Como é que diz? Cristaliza, viu? O mel que cristaliza não é bom. A não ser que seja num lugar muito frio. Então aqui você vai pôr só o mel puro. Vai esperar um pouquinho, porque o mel tá pouco. Não quer sair, tá aqui no fundo um pouquinho. Vamos lá. Sai mel. Vamos lá. Aqui agora saiu bastante mel. Já olha só aqui, ó. Então aqui agora é só vir aqui, minha gente. Mexeu. Lembrando que quem tem diabetes não pode tomar muito mel, né? Mas um pouquinho só. Ó. Vai ficar caldinha, ó. Mel com limão. Aí vai tomar uma colherzinha de 10 em 10 minutos, toma uma colherzinha. Não toma logo de uma vez, não. Que vai encher a barriga e não vai servir, viu? Então. Viu? Ah, guti guti não pode, gente. Guti guti tem que tomar um pouquinho só o dia todinho. Se você puder tomar criança também pode, gente. Você toma um pouquinho de mel com limão. Aí acabou isso aqui. Você vem no pé novamente, espreme mais um, mais um pouquinho de mel. E o dia todinho, gente. Eu duvido que você não vai tirar toda a secreção do peito. Na hora. A injeção que a gente tomou no postinho, ela é boa para tirar ali a febre, né? Mas a secreção do peito é limão com mel. Um abraço, deixa o seu like. Vamos que vamos, minha gente. Fui. Até o próximo vídeo. Zé Maria. Rota do Zé. Tchau, fui. Tchau, fui. Tchau, tchau.